Música Baste ilusões, o rei dos modões Baste ilusões, o rei dos modões Meus amigos, me desculpe se eu começar a chorar Se eu beber um pouco, se eu dormir no chão Me der um copo de pinga em vez de me dar as mãos A bandida dessa veio o que passou e me acenou Largou do seu marido, mas não me procurou Deixou família e filhos, vai morar com qualquer Eu gostava tanto dela, nem quero ver esta mulher Outra vez quebrei a cara, o meu dinheiro é o comigo Eu queria ser marido e não consegui o esquecido Hoje eu vou dormir na rua, minha história acabou A bandida dessa veio o que passou e me acenou Largou do seu marido, mas não me procurou Deixou família e filhos, vai morar com qualquer Eu gostava tanto dela, nem quero ver esta mulher Outra vez quebrei a cara, o destinei cruel comigo Eu queria ser marido e não passei de o esquecido Hoje eu vou dormir na rua, minha história acabou A bandida dessa veio, pra mim não tem mais favor Ei mulher ingrata, hoje tu chora por mim desgraça Um minuto de atenção, porque agora eu vou falar Meus amigos me desculpe se eu começar a chorar Se eu beber um pouco, se eu dormir no chão Me dê um corpo de pinga, em vez de me dar as mãos A bandida dessa veio o que passou e me acenou Largou do seu marido, mas não me procurou Deixou família e filhos, vai morar com qualquer Eu gostava tanto dela, nem quero ver esta mulher Outra vez quebrei a cara, o destinei cruel comigo Eu queria ser marido e não passei de o esquecido Hoje eu vou dormir na rua, minha história acabou A bandida dessa veio, pra mim não tem mais valor A bandida dessa veio o que passou e me acenou Largou do seu marido, mas não me procurou Deixou família e filhos, vai morar com qualquer Eu gostava tanto dela, nem quero ver esta mulher Outra vez quebrei a cara, o destinei cruel comigo Eu queria ser marido e não passei de o esquecido Hoje eu vou dormir na rua, minha história acabou A bandida dessa veio, pra mim não tem mais valor Tchau, tchau